Olá pessoas, eu sou a Rau. E eu sou a Gabriela. E você querendo ou não. Então galera, lá no Instagram algumas pessoas pediram pra gente reagir a esse vídeo. Nunca assisti, nunca vi. E qual é esse vídeo, minha chachatinha de mel? Uma lena chamada pinto. Do Super Saladinho. Não conheço esse canal, cara, mas estou pedindo pra gente assistir. Vamos ver qual é desse canal. Então link na descrição do vídeo, no card aqui em cima, beleza? Um, dois, três e... Chas. Chas não. Chas não. Pulseta comprida. Chas. Hoje é dia de peculiaridades biológicas. Ah não, esse cara de novo, você é uma chinchila desrespeitosa. Ah, é? Ah, é? Ah, parro! Como que eu já vi chumulopado? Retomando. Hoje presenciaremos comportamentos atípicos em animais. Eu dei meu cocaí! Meu Deus, quem está torturando este filhote de rodo? Ai, que coitinho. Por que tanto gelo seco? Trovão pica. Cataratas do meu cu. Passada sinistra de câmera. Amendoim extraterrestre. Azul de formigo. Eita, porra. Vai com cal. Xoxota. Michel teme. Peixinho brutalmente devorado. Aranha mongol brincando de sombra. Yom, yom, yom. Penetração aquática. Come-se, nandos. Direito. Arco-íris portátil. Chewbacca jogando frisbee. Rato de algodão. Filhote de rato de algodão. Chewbacca aplicando massagem. E para finalizar, aborigine fazendo uso de entorpecentes. Ai, eu pensei que fosse limão. Fodeu, mano. Tô na nóia. No episódio de hoje de estudos comportamentais e semelhanças biogenéticas relevantes para o desenvolvimento saudável do ecossistema, observaremos de maneira minuciosa esta família de pintos. Esta senhora pinta, já adulta, encontra-se em um momento árduo e determinante para a sua vida e de seus pintos. Desculpe de mim, ô filho da puta. Vocês são muito chato. A paciente mãe precisa ensinar seus pintos a habilidade de voar pelo céu. Mas os filhos da puta não calam a boca. Meus filhos, eu estou avisando. Vocês precisam aprender a voar. Apesar de morar em um lugar remoto, a mãe sabia que sem voar, a qualquer momento, os pintos poderiam ser dilacerados por este pokémon, por exemplo. Ah, meu negócio é comer algodão mesmo. Meu, mas que trouxe. Aí, ô Emerson, tá gordo, hein? Não são o Emerson, filho da puta. É que é ele, né? É que é ele, sim, claro. Não aguento mais esses filhos da puta. Minha vontade é meter o pé. Dona Pinta toma uma decisão difícil. Eu não aguento mais. Tchau pra vocês, seu Zé Caldantinho. Para de usar minha calcinha, sério. Mamãe, mamãe, então o Robertinho, o mais sensato dos três, simplesmente... Olha o Pinto caído. Meu Deus. O Pinto... O Pinto... O Pinto... Não é possível. Não é possível. O Pinto fez uma queda de 738 metros e continua vivaço. Que pintão. Que pintão. Que belo Pinto. Um Pinto forte. Um Pinto resistente. O melhor Pinto que você já viu. Caralho. E você acha que existe Pinto melhor? Você pinta como eu pinto? Se você pinta como eu pinto, pintaria pintos com cor de pinto? É difícil saber. Não sou um Pinto. Caralho, mano. Eu gosto muito das paradas de dublagem de... Dublagem de animal, cara. Porque... Assim, é muito engraçado que tem as paradas na natureza. Tipo, tipo, tipo assim... Caralho, imagina. É loucura. Se os animais falassem mesmo, tipo... Sim, né? Tá ligado? Pô, e ele traduzindo... E aí ele narrando ali toda a cena... Pô, isso torna muito engraçado, cara. Deixa eu ver o negócio aqui. Pô, essa parada aí do bichinho caindo doideira, né? Pula de longeão, né? De longe não. De altura imensa, né? Porque... Eu sei que... Tipo assim, a mãe, acho que ela testa, né? É. Quem é o mais forte deles. Pode ver que ela testa só com um, né? Caralho, mamãe. Ela rindo ali, foi foda. Mas é que a gente vai ter mais tarde desse vídeo. Assim como nós vamos, se gostou, deixe seu like, se gostou muito. Compartilhe com todos os amigos nas redes sociais. Procurem nas redes sociais. Se inscreve no canal. Até agora, um abraço. Um beijinho.